Hey, Easy Peasy Learners! Bora pra mais uma dica, pra mais um aprendizado, então vem comigo aqui Hashtag Time to Learn More Sabe aquele ditado, gente? Aquele dito popular Fulano é mão de vaca, é pão duro, é avarento, é mosquino Como eu digo essa expressão em inglês? Meu Deus, me ajuda! Calma, que nesse vídeo você vai aprender quatro expressões em inglês pra falar mão de vaca e pão duro Fique comigo que você vai aprender essas quatro expressões A primeira expressão, ela é informal, tá? Ela é o Penny Pincher, ok? Exatamente Então você pode repetir aqui com o Pitcher, Penny Pincher, ok? E aí, um exemplo, você quer falar assim pra pessoa, não seja um pão duro Vamos lá? Don't be a Penny Pincher, ok? Então, bora repetir? Don't be your turn A Penny Pincher, your turn A segunda expressão também é informal e é Tight-fisted, exatamente Tight-fisted, ok? Então bora repetir aqui com o Pitcher Tight-fisted, ok? Your turn Great! E bora para um exemplo? Yeah, let's go! O exemplo é My parents are very tight-fisted Gente, os meus pais são muito muquirana, mão de vaca, pão duro, ok? Então, so let's repeat My parents, your turn Are very Your turn Tight-fisted Your turn Ok? Vamos para a expressão número 3 A expressão número 3, gente, é Stingy, ok? So let's repeat Stingy Aí tem a figura do Pato Donald's, né? Então, Stingy E aí, um exemplo, gente, ele é muito pão duro, ele é muito mão de vaca So, he's so stingy, ok? So let's repeat He's so Your turn Stingy Your turn E, por fim, a quarta e última palavra Scrooge Ok? So let's repeat Scrooge Your turn Ok Então, bora para o quarto exemplo Ela é muito ruim É uma pessoa ruim É uma pessoa ruim E mão de vaca Ok? Então, como que eu digo isso? She's so mean And screwed Ok? So let's repeat She's so mean Your turn And screwed Your turn Então, gente, ela é ruim Mão de vaca Pão duro Então, você aprendeu essas quatro palavras Que significam pão duro e mão de vaca São elas Pele pincha Tight-fisted Stingy And screwed Gente, comece a incorporar essas palavras no seu vocabulário No seu dia a dia Quando você quiser falar fulano É mão de vaca Pão duro Avarento Mesquinho Não se esqueça de nos seguir aqui nas nossas redes sociais Ok? Vem com a gente com o Easy Peasy Languages Porque, afinal de contas, aqui você aprende inglês de uma maneira De um modo totally easy, easy Facinho E já começa a ir usar o inglês de fato no seu dia a dia Ok, guys? See you next time Bye!